A notícia que eu tenho hoje, presidente, é uma notícia boa. É que os três daqui de Belo Horizonte que entraram na justiça, o de Uberlândia ainda não, os três de Belo Horizonte foram vitoriosos na ação do sindicato e agora, por força de eliminar, vão retomar o serviço da CEMIC. Foi uma vitória importante, nós já anunciávamos que aquela demissão não tinha sustentação, inclusive jurídica, que era politicamente incorreta, era uma perseguição e que do ponto de vista jurídico não tinha sustentação porque, sendo perseguição, as sindicalistas se teram, a justiça haveria de fazê-los retornar. De fato, isso aconteceu e o quarto, que é de Uberlândia, está também com uma nova ação agora pelo sindicato, que provavelmente será vencedor. O que eu queria propor, e eu aqui agradeço a todos os líderes de todos os partidos, incluindo o líder de governo, deputado Bonifácio Mourão, é que nós pudéssemos, a partir dessa vitória, termos de novo uma conversa com a direção da CEMIC, com o presidente de Jaume, para que ele possa agora fazer logo um acordo que essa pendência não fique na justiça, mas posto a eliminar, já concedido, que a CEMIC agora faça um entendimento e que esse problema seja solucionado. É a sugestão que eu queria deixar, mas quero parabenizar o Sindicato Eletro e parabenizar a esses servidores que, demitidos, fazem justiça agora ao retorno. No caso da Adriana Lúcia de Mello, que escreveu-me uma bela carta mostrando os problemas pessoais que a carretaria, o Goethe Eduardo, funcionário de 29 anos de serviço, e o Cláudio Rodrigues Coelho, que obtiveram essa tutela antecipada na demissão. E eu tenho certeza que o Paulo Marinho também será vitorioso, e nós teremos esse quarto funcionário também retornando aos quadros da CEMIC. O segundo assunto, eu queria comemorar isso, a vitória do Sindicato Eletro, a vitória dos trabalhadores da CEMIC. O segundo foi uma vitória do Minas sem censura, presidente. Vocês lembram do caso do prédio do Ipseng, que foi feita uma licitação, apenas um concorrente, que foi o grupo Fasano, ganhou aquela licitação, e que o preço era um preço, na verdade, para ser doado o prédio, para se fazer o hospital de luxo, desculpa, hotel de luxo, e quem ganhou era um amigo do senador S. Neves, nós cansamos de fazer essa denúncia aqui, também agora conseguimos uma vitória. O próprio governo reconheceu que lá não vai ser feito hotel, e deputado Zé Henrique, o que será feito lá agora, provavelmente é uma extensão da UENG, uma escola de design, muito mais produtivo, nós tínhamos razão, entregar de graça aquele prédio para o amigo do Aécio, não era o caminho correto, agora vai funcionar lá a universidade, viu, Liza, eu sei que tem definido as escolas, aqui conseguimos, o Ipseng não será doado mais para o amigo do Aécio, o Fasano, será lá agora uma escola de design, vitória do Minas sem censura, que eu queria comunicar, também vitória da oposição, mas vitória do povo de Minas. E o terceiro assunto, Sr. Presidente, que eu quero tratar também, são três equívocos do governo, é o TAG, o Termo de Ajustamento de Gestão do Tribunal de Contas, para permitir ao governo gastar menos dinheiro na saúde e educação. A vitória, neste caso, ainda é parcial, mas importante, o Ministério Público, tanto da educação, da saúde, quanto da defesa do patrimônio, entraram com uma ação civil pública, para anular o Termo de Ajustamento de Gestão, e fazer cumprir ainda este ano, os recursos da educação e saúde. Se formos vitoriosos, serão mais 1 bilhão e 400 milhões, na conta da saúde e da educação pública. Outra derrota do governo, três derrotas no recesso, que eu aponto o governo. Um quarto ponto, Presidente, que eu gostaria de citar, eu precisarei de mais tempo, mas eu vou apenas anunciá-lo, que é uma tentativa que existiu, do Vice-Presidente do PSDB Nacional, o Deputado Domingos Sávio, de cassação do meu mandato, alegando, junto com a revista Veja, repercutido no Estado de Minas, que eu teria feito parte de uma falsificação, de uma tal lista de furnas, e pedir a cassação do mandato. A Procuradora do Ministério Público, essa notícia eu vi ontem no jornal Hoje em Dia, terminou de fazer o trabalho, considerou a lista verdadeira, não houve absolutamente nada de falsificação de lista, como denunciou a revista Veja, e como quis fazer parecer o Vice-Presidente do PSDB. Quero também, neste caso, cumprimentar os deputados aqui, de todos os partidos, inclusive do PSDB, que não se deixou cair, pela tentação de fazer um embate deste tamanho, de forma equivocada, e mentindo sobre as pessoas. A mentira tem perna curta, e a justiça foi feita. É um caso longo, mas eu queria apenas registrá-lo também aqui, que foi um momento difícil para mim, mas que agora a verdade veio à tona, e ficou consagrada agora pela justiça, a apuração terá que ser feita agora, num documento que foi assinado, pelo ex-Pretendente de Furnas, assim como expresso, na peça agora, da Procuradora do Ministério Público Federal. Sr. Presidente, são pontos que eu fiz questão de colocar, porque às vezes fica parecendo que o nosso papel da oposição é meramente o de apontar as dificuldades, apontar os defeitos. Mas nesses quatro casos, foram com soluções postas, como vitória dos setores do movimento, e da própria oposição aqui nessa legislativa. Muito obrigado. Obrigado.